Olá, a você que está acompanhando a NCC TV Web aqui pelo YouTube e também pelas redes sociais. Eu sou o Luiz Costa e estou chegando por aqui para te contar como foi o encerramento da campanha Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Nobres. Mas antes eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre estar recebendo os nossos conteúdos com exclusividade. A campanha Outubro Rosa em Nobres encerrou nesta terça-feira, dia 31, e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aproveitou a ocasião para promover uma palestra com a médica ginecologista Maitiara Godin Araújo, que falou sobre as doenças que afetam as mulheres, em especial o câncer de mama. Não sabem a imensidão que diferença isso faz na vida de uma mulher. O câncer de colo de útero, gente, é o terceiro câncer que mais mata mulheres também. Perdemos também filhas e irmãs. Hoje, no Outubro Rosa, eu quero falar para vocês do autocuidado, do cuidar de você, de ir fazer sua mamografia, o seu papa-nicolau, o seu exame de rotina, para avaliar se você também tem uma diabetes, uma osteoporose, se você tem algum problema de tireoide, se você tem um sangramento que está anormal, se você é mulher menopausada, parou de menstruar e, de repente, teve um escape, um sangramento. É importante essa avaliação. A conversa que aconteceu ao lado da Praça Josino Serra, do centro da cidade, e teve como público as pacientes do município e servidoras da Rede Municipal de Saúde. Antes desse fechamento, durante o mês de outubro, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde de Nobres, realizou diversas ações especiais voltadas à mulher e relacionadas ao cuidado com a saúde delas. A maioria com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização acerca dos cânceres de mama e colo de útero. Entre as iniciativas, destacam-se os exames de papa-nicolau, disponibilizado nas unidades de saúde dos bairros da cidade de zona rural e exames preventivos, palestras com especialistas, rolas de conversas, orientações relacionadas à saúde da mulher. Para encerrar com chave de ouro a campanha Outubro Rosa, houve sorteio de vários brindes e também a realização de um bingo para as mulheres que participaram deste evento com premiação de R$ 2.500,00. O secretário de Saúde de Nobres, Marcos Sheba, interagiu com as mulheres presentes, conversando com elas e dando início ao bingo. Vamos lá, pode tirar mais uma. Meu Deus do céu, mexe, como que tira isso aí, saiu. Meu Deus do céu, letra B, 2. Número 2, letra B. Número 2, letra N42, 4, 2. As enfermeiras Bruna Abad e Cássia Caroline falam à imprensa local sobre o encerramento da campanha Outubro Rosa aqui em Nobres. Nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha de fechamento Outubro Rosa. Então, pessoal, nós estamos no fechamento do mês Outubro Rosa, um mês rosa internacionalmente, que trata, que aborda o tema câncer de mama, a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Nós trabalhamos esse mês, o mês inteiro, em prol das mulheres, trabalhando na prevenção de saúde delas. Então, nada mais justo que nós fecharmos com chave de ouro. Vale lembrar que a ação mulherada já está acontecendo desde agora. Começamos com a coleta de CCO aqui no centro de referência para todas as mulheres que não conseguiu realizar durante todo o mês de Outubro ou durante todo o ano. Nós já estamos com uma enfermeira aqui a prontidão para fazer a coleta de CCO de vocês. Pode nos procurar, estamos aqui à disposição para tirar dúvida, esclarecer alguma questão que talvez você, mulher, não saiba. Mas nós estamos aqui a prontidão para atender vocês. Lembrando, pessoal, que é uma ação em conjunta, tá? Com todas as unidades básicas de saúde do município, inclusive zona rural. A diretora do hospital, Laura de Vincunha, Cleide Duarte Teca, também prestigiou o encerramento da campanha Outubro Rosa e falou com as mulheres sobre a importância do autocuidado. Está todo mundo feliz, né? Eu falei para a Sheba ali, está tudo muito bonito. As meninas estão de parabéns, a secretaria. Nós somos parceiros também da administração, né? E estamos aí para parabenizar a todas as mulheres. Eu fiquei muito feliz aí quando as mulheres levantaram a mão, estão se cuidando. Já cantei ele aqui em 10 mamografias que todos precisam fazer. A gente acha que o câncer de mama, ele dá só na mulher mais velha. Nós tivemos paciente com 27 anos que começou. Então é importante você se analisar, vocês viram a doutora Nair Tiara aí falando. Vamos fazer o autoexame. É esse que a gente consegue detectar alguma coisa. O grupo do projeto social Moça Bonita, da Secretaria Municipal de Assessão Social de Nobres, se apresentou dançando vários hits do momento e interagindo com as mulheres presentes. O grupo do projeto social Moça Bonita, da Secretaria Municipal de Assessão Social de Nobres e da Secretaria Municipal de Assessão Social de Nobres e da Secretaria Municipal de Assessão Social de Nobres. Com apoio técnico de Frank Black, as imagens da direção-geral de Marcos Lopes, Luiz Costa, para a NCC TV Web, a notícia certa na hora certa.